Olá, tudo ligado aqui? Bap! Salve, rapaziada! Ligada no canal FM Mundo Moto. Comentando, resumindo, o Super Grande Prêmio de Portugal, que foi incrível, né? Como sempre, não dá pra calcular o que pode acontecer numa corrida, e todas têm os seus atrativos, têm as suas surpresas boas e ruins, né? Boa tarde! Boa tarde não, bom dia ainda, né? Não, boa tarde! Medi 20, tava programado pra entrar meia dia e 15, mas atrasa, sempre tem um fechamento e tal. Obrigado ao Vinícius, que já tá aqui desde cedo. Pedro Acosta, muito bem, o acidente com o Marques Ibanhaia foi incidente de corrida, concordo com o Vinícius, que chegou aqui, já alinhou. Deixa o seu like aqui pra nos ajudar a ser notados pelo YouTube, pra ver se a gente consegue melhorar essa estrutura, mas tá bom, vamos falar de moto, que é o principal, né? Tivemos aí corridas incríveis, né? Começando com a sprint de sábado, vitória do Martim. Martim, sábado, domingo, virou o jogo, é o líder do campeonato. Grande perdedor de hoje foi esse aqui, ó, Mr. Pecubanhaia, né? Infelizmente, o Banhaia não teve um fim de semana. Bom, teve pontuação máxima no ano passado em Portugal, mas as coisas mudam muito rápido, a 350 km por hora. E vocês concordam com a opinião do Vinícius de que foi acidente de corrida? Foi incidente de corrida. Curva 5, onde é que você vai passar? É na curva 1, ou é na curva 5, ou é na curva 13, ou então, forçando barra, né? Na curva 14, 15, que aí é pros mais ferozes, pros mais destemidos. Foi um grande resultado pro Jorge Martim. E, como o Edgar comentou lá no final da transmissão, problemaço pra Ducati, né? O seu bicampeão acabou trombando com o Mark Marques. Achei que foi situação de corrida. O Marques tentou muitos incidentes na curva 5. O Luca Lunetta caiu lá duas vezes, acidentes espetaculares. Ainda bem que é uma curva de baixa, mas sempre pode machucar essa pancada que você leva no impacto. E aqui no Rio tá chovendo uma barbaridade, bicho. Eu vou mostrar aqui como é que tá o clima. É uma zona, né? Tá uma zona aqui, mas olha só como é que tá. Tá bem nublado, bicho. Bem nublado. Choveu ontem, choveu hoje. Como sempre, enche, né? E as situações se repetem, né? As situações se repetem. Salve, bom domingo a todos do David Bangu. Espero que não esteja chovendo tanto aí quanto está aqui. Agora já deu uma mainada. Às vezes, por São João Marcos, Rio Claro, RJ com boas trilhas, ficam a sugestão. Façam a da Ponte Bela. Valeu, Davi! Obrigado pela presença aqui no Papo Mundo Moto. Deixa o seu like aí direto de Bangu, de Rio Claro e da Ponte Bela. Marques Marques vai deixar de ser sujo. Cara, não concorda. O Marques Marques é agressivo. Ele sempre foi e sempre será, né? Sempre foi e sempre será. Agora inventou de trabalhar pro Martim. Porra, Zé. Que teoria, bicho. Eu não sei. Não compro essa sua teoria, mas acredito que ela exista, né? Agora o Marques está trabalhando pro Martim. Na segunda etapa, de 20. Porra, bicho. Pegou. Chegou cedo o Marques pra trabalhar pro Martim, né, cara? Mas deixa o seu like, opinião, todo mundo tem a sua e vamos lá. Vamos lá, José Gabriel aqui conosco, sempre presente nas nossas conversas de domingo. Foi uma boa corrida para todos, menos pro Vinales, né? O Vinales tinha uma primeira colocação e um segundo lugar garantido. E a gente volta a falar. Assim, até agora não tenho informação sobre o que a Abrilha disse. Eles disseram assim, presumivelmente é um problema, foi um problema na caixa de câmbio. Mas o fato é que o Vinales tinha a segunda colocação, ficou ali, levou a diferença sempre abaixo de um segundo, tentando fustigar, tentando conservar seu equipamento pra atacar. E teve um problema na reta. É possível que tenha sido um problema de câmbio, que ele mexeu com a perna direita pro lado, quando passou em frente ao box, né, já com um problema, querendo mostrar que não conseguia engatar a marcha, né? E eu acho que quando ele tentou alguma coisa, segurou na embreagem, soltou e acabou indo reto e foi pro chão. Uma pena, eu acho que não foi uma boa corrida pro Vinales e também não foi uma boa corrida para o Peco Banhaia. E que, infelizmente, perdeu a liderança, perdeu a liderança, perdeu a segunda colocação, perdeu a terceira posição, tá em quarto, né, o Peco Banhaia. Pena pro Maverick é o que fala o José Eduardo Tomás, sempre conosco de São Bernardo do Campo. Confere o José Eduardo, você fala de São Bernardo? Acho que sim. Parecia que tinha algo queimando na canela do Maverick. Não sei, o Maverick no ano passado, ele falou assim, ó, esse motor vai quebrar. E os caras, vamos montar o motor. Esse motor vai quebrar, acho que foi na Alemanha isso, foi quando o Marques caiu cinco vezes. E o Vinales falou, ou foi na Alemanha, ou foi antes da Alemanha. Foi por ali, França, Alemanha, foi na primeira metade do campeonato. Ele falou, ó, esse motor vai quebrar, esse motor já tá cansado. E os caras, não, não, vamos montar, quebrou, né, travou. Tudo acontece com o Vinales, infelizmente. Ele fez uma corrida muito boa ontem, tacou de gorila, é a capa do nosso Papo Mundo Moto de hoje. Mas, infelizmente, foi prejudicado por um problema mecânico, quando ele teria uma medalha e um pódio praticamente assegurados, né, que foi bem no finalzinho. O Pedro Acosta não tem nada a ver com isso. Fez um resultado fantástico, chegou ao pódio na segunda corrida com 19 anos, né. Terceiro mais jovem a chegar ao pódio. Acho que o Marques também, o Marques acho que também tem isso. Não, mano, o Marques tinha 20 anos quando venceu. Mas o Marques foi ao pódio na primeira corrida? Acho que foi, acho que foi terceiro também na primeira corrida, mas já tinha mais idade. Mais idade. Quem sou eu pra falar de mais idade? Aliás, falando em idade, nem fiz a barba. Entra e encarem como o Sean Connery. Uma vez eu fiz isso no trabalho e... Pô, tem que fazer a barba, que não sei o quê, que não pode aparecer de barba. Falei, pô, mas como é que pode aparecer de barba? Tem tanta gente barbada. Tá na moda. Não adianta. Não tive que cortar a barba. Como aqui o canal não é deles, é meu, é nosso, né. A gente tem essa possibilidade de aproveitar as vantagens de ser CEO, que eu acho mó bobeira CEO. É diretor executivo. Diretor executivo. É o CFO, que é o Chief Financial Officer, que é o diretor financeiro. Pô, é mais fácil falar diretor financeiro. Valeu, José Eduardo! Não sei o que que tava queimando a canela do Maverick, mas vai queimar a cabeça dos engenheiros da Abrilha, porque foi uma pena, né. Um fim de semana em que a Abrilha começou muito bem, começou no topo do pódio, aí ficou aquela discussão. Assim, por mim teria que valer a corrida sprint também, mas não vale. Não vale no livro de regras, diz que não vale. Então, não vale como vitória, como seria pela terceira marca para o Vinales, né. Não foi. Ele venceu o Suzuki, ele venceu o Diamarra, mas infelizmente hoje. E ele tentou vencer, hein. Infelizmente hoje não foi. José Gabriel conosco. Sim, ele merece, pois no quadro como um dos produtos ganhar por três marcas. Merecia a vitória hoje, mas o Martim mandou. O Martim não deu chance pra ele, né. Vamos dizer a verdade. Ainda que ele não tivesse travado lá, ou quebrado o câmbio, não ia vencer. Quem ia vencer era o Martim. E o Martim precisava dessa vitória. Foi uma vitória que deu a ele a pontuação plena que o Banhaia teve no ano passado. E o Martim dispara na frente. Deixa eu ver aqui a classificação do campeonato. Eu não vou colocar as fotos aqui em muita ordem alfabética. Essa foto aqui, depois eu mostro. Eu não vou colocar em muita ordem alfabética, mas foi um resultado importantíssimo para o Jorge Martim, porque olha a pontuação. Olha a pontuação. Aqui a pontuação. Desculpa, José. Vou assim, removê-lo. Sem ser, ó. Corrando. Jorge Martim, 60 pontos. Pedro Acosta, 28. Tá errado isso aí. Ah, não. Isso aqui é da classificação dos independentes. Cadê a classificação geral? Jorge Martim, né? Bacharini, Pedro Acosta. Esse foi o resultado da corrida. Deixa eu achar o resultado que eu quero. Ah, esse resultado que eu quero. É o Jorge Martim liderando, com os mesmos 60 pontos de todas as classificações. O Brad Binder recuperou a segunda colocação, apesar de não ter chegado. Ele chegou em quarto, o Brad Binder hoje, né? Não caiu. Ontem caiu. Perdeu o ponto de espanto. Não pode cair, né? É o básico. Foi o que ele falou hoje. O que você espera de hoje? Bom, espero não cair. Espero terminar a corrida. E ele terminou em quarto também. Herduou. Herduou posições. Não estava em quarto. Mas capitalizou isso. Voltou a ser segundo colocado no campeonato. Só que ele era segundo colocado com dois pontos. Agora é segundo colocado com 18 pontos. Olha a vantagem que o Jorge Martim tem para usar ao longo da temporada. O Jorge Martim não é o mais estrategista de todos. Mas talvez seja o mais velocista de todos. E tem uma vantagem muito grande com duas etapas de 18 pontos, né? A gente tem 37 pontos em jogo em cada corrida, né? São 74 em duas corridas. Ele obteve 60 de 74. Obteve dois terços dos pontos disponíveis. E disparou na ponta. Disparou na ponta. O Ené Baixanini subiu bem. Estava precisando de um bom resultado também, o Baixanini. Especialmente em Portugal. O Banhaia não fez nada hoje. Ficou com seus 28 pontos que tinha da corrida sprint, né? Deixa eu pegar o resultado aqui da corrida sprint. Onde o Banhaia foi mais uma vez quarto colocado. Ele não é o rei da sprint, mas é... E, aliás, não foi o Martim que venceu hoje. Foi o Vinhares que, desculpe, ainda estou sob efeito de milhares de horas falando sobre moto e tudo. A vitória ontem foi do Vinhares, com o Marques em segundo, o Martim em terceiro. Foi medalhado o Martim, mas não foi medalha de ouro. Peco Banhaia, Miller, Baixanini, Acosta, Alex Spargaró e Fábio Quartararo. Os nove que pontuaram na corrida sprint deste sábado. Deixa eu voltar pra cá. Aí, o Acosta já sobe ali pra quinta posição do campeonato. À frente do Marque Marques. O Marques era quarto, perdeu duas posições. Mas o Banhaia perdeu três posições. Era o primeiro e agora é quarto colocado. E pior que isso, com quase um GP completo inteiro de desvantagem para o Jorge Martim. Constrangimento na garagem da Ducati. Constrangimento na garagem da Ducati. Muito obrigado pela colaboração da professora Joyce Ellen. Olá, professora. O que você achou dessa prova de hoje? O que você achou da atuação do Marques e do Acosta? E também a atuação do Jorge Martim. Achei excelente. Fiquei com pena do Vinhales não ter conseguido chegar ao pódio. Muito obrigado pelo seu superchat. Deixe seu superchat, se você puder. Vai ser muito bom. Eu sei que eu tenho que fazer um pix pra não dar 25% para o YouTube. Mas eu ainda não consegui fazer. Porque uma coisa e outra. E a minha estrutura é meio que chotesca. Então, mas vou fazer em breve. Mas se você puder deixar um superchat de qualquer valor. Ou nenhum superchat. Se não puder, se não quiser. Deixe o seu like, que é importante. Vamos ver se a gente consegue muitos likes nessa conversa. E seguindo em frente aqui, agradecendo mais uma vez a Joyce. E também agradecendo ao Anderson, que se tornou membro do canal FM Mundo Moto Hoje. Muito obrigado, Anderson. É outra coisa que eu preciso melhorar. É a frequência no canal. Mas eu tenho consciência das minhas limitações. Estou trabalhando nelas. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos em frente. Quem não falou? Vinícius já falou. Fernando José. A demagogia continua. MM, 93, inocente. KKK, é muita cara de pau. Tu viu a situação? A situação aqui. Vamos ver essa situação aqui. Da queda, né? Achei. A curva 5 era palco de tentativa de ultrapassagem. Sempre. Então, é... Aqui, eu tenho uma imagem aqui. Mais ou menos. Para a gente ver o que aconteceu. O Marques passou. Veio por dentro. Passou. E o Banhaia quis revidar. E nessa de revidar, ele acabou tocando no Marques e os dois caíram. Acho incidente de corrida. E assim, o revide do Banhaia, ele perderia mais dois pontos. Era de quinto. O Acosta era quarto, né? Valiam poucos pontos. Valia poucos pontos. O importante era ele pontuar. Ele não pontuou nada. Então, assim, infelizmente, não foi uma situação boa. A cara do Marques e o Marques ali... Isso foi antes. Foi antes, tá? Olha, aqui. O Pedro Acosta ultrapassando o Marques e o Marques. O Pedro Acosta, mais uma vez, fez uma corrida soberba. É a grande revelação da temporada. Todos esperavam que ele fosse a grande revelação da temporada. Está confirmando isso. E chega ao pódio na sua segunda corrida aos 19 anos. E já está aí de olho na vaga de quem? De quem? Que ele está de olho na vaga? O Jack Miller, né? Está de olho na vaga do Jack Miller. Mas, assim, Fernando, eu não concordo com a sua opinião que a demagogia pró-Marques e Marques... Deixa eu ver se tem alguma informação aqui da situação da aprilha, que foi uma situação muito estranha, né? Página emissão aqui. Deixa eu ver se tem alguma informação sobre a aprilha. Análise de Pôr de Bargaró. Análise de Pôr de Bargaró. Pôr de Bargaró. Ah, Pôr de Bargaró foi campeão do mundo. Foi campeão do mundo, Pôr de Bargaró. Em 2013, na moto 2, e agora é comentarista da razão. O que diz o Espargaró? Quem havia ultrapassado e estava à frente era quem? Era quem? Era o Marques. Então, segundo o Pôr de Bargaró, se há um culpado... A meu ver, não há. Não sei o que diz o Pôr de Bargaró. Porém, se há algum culpado, não é o Marques. É o Banhai, que tentou voltar, que tentou revidar na mesma situação. A gente viu várias manobras nessa mesma curva, desse mesmo jeito. Mas não foi feliz na sua tentativa. E mais, eles estavam longe da zebra. Deixa eu voltar de novo. Eles estavam longe da zebra. A zebra está para cá. O Marques estava praticamente quase no meio da pista. O Marques tentou fechar? Tentou fechar. Mas assim, havia espaço para ultrapassar, arriscadamente, que foi a opção do Banhai, ou tentar revidar na reta, porque a moto do Marques era nitidamente inferior na reta. Então, não achei que foi a melhor opção e fico solidário com o Pôr de Bargaró nessa primeira polêmica do ano. Primeira polêmica do ano. Marques derrubou. Foi derrubado. O que aconteceu? Não sei. Eu acho que foi incidente de corrida. Acho que foi incidente de corrida. Sendo que o Marques caiu... quatro vezes. Que é o sexta, que é o sábado, que é o domingo, no aquecimento, caiu o domingo na corrida. Então, acontece. Acontece. Nas melhores famílias. Aqui conosco, o Parinho. Boa tarde a todos. Como ficaram a corrida da Moto 3 e da Moto 2? Foi meu aniversário. A corrida da Moto 2 foi fantástica. Foi espetacular. Foi a primeira vitória do Aroncaneiro. Herdou? Herdou, velho. Herdou. Mas quem não herda também não tem culpa. Na Moto 3, vitória do Daniel Gado. Grande vitória do Daniel Gado, repetindo a atuação do ano passado. E na Moto 2, uma vitória herdada. O Alonso Lopes caiu. O Fermin Aldegar foi o grande personagem da corrida. Mas a vitória foi do Aroncaneiro. E depois de 70 grandes prêmios, depois de 5 anos, no sexto ano, o Canet venceu. Na Moto 3, o Gado venceu à frente do Rueda e do Hortolá, que fez grande prova. O Rueda fez grande prova. Andou muito bem. E na Moto 2, tivemos a vitória do Aroncaneiro. Uma vitória importante à frente do Joe Robbins, dos Estados Unidos. motivando o grande prêmio dos Estados Unidos, que vai ser, infelizmente, daqui a 3 semanas, temos 2 semanas de folga. Não teríamos se a Argentina não tivesse sido cancelada. Cancelaram a Argentina inteira, infelizmente. Então, o resultado foi isso. O Aroncaneiro, enfim, venceu. E o Daniel Gado venceu de novo, chegando a 4 vitórias. O Davi Alonso tem 5 vitórias. E o Gado ganhou e ganhou a liderança do Mundial. Virou em cima do Davi Alonso. Mas campeonatos apenas começando. Nenhuma moto é tão substancial quanto a do Jorge Martim na MotoGP. Eu queria agradecer aqui ao Marcos Vinícius Turíbio, que fez uma colaboração aqui para o canal FM Mundo Moto. Muito obrigado, Marcos Vinícius, você sempre dando uma força generosa para nós. E o Marcos Vinícius fala que o Martim fez uma boa corrida. Fez uma corrida como o Peco. E vice-versa. E o Peco fez uma corrida como o Martim. A batida do Peco no Marcos e Marcos. Lance de corrida. Uma pena para os dois. No sábado foi a mesma coisa. Só que foi o JM por fora e o Marcos e Marcos por dentro. Exatamente. Bem lembrado, o Turíbio, foi na mesma curva. Curva 5. E a curva lenta. Acho que é de primeira marcha ou segunda marcha. São duas curvas bem lentas. A 5 e a 13 e também a 3. E são palcos de ultrapassagem. E a 5 passa por trás da Torre VIP, uma curva para a esquerda. E o Marcos é bom para a esquerda. A direita dele não está tão boa, mas a esquerda está muito bem. Muito obrigado ao Marcos Vinícius Turíbio, que fez essa colaboração para o Mundo Moto. Assim como o Léo Lamp M. Marcos e Marcos. Obrigado, Léo. Obrigadaço pela força aí. Não sei de onde você fala. Gostaria de saber de onde você fala. Marcos e Marcos tentou e deu errado. Acho que foi normal. Não, deu certo. Ele passou. Ele passou. Ele passou, abriu. A gente viu isso com o Acosta. O Acosta em cima do Banhaia. Acho que o Banhaia estava... O Banhaia tomou a mesma atitude que tomou com o Marcos e Marcos. Só que o Acosta tem um pouco menos de experiência que o Marcos e era uma curva mais de alta, onde poderia acontecer uma queda mais perigosa. E o Banhaia tinha mais a perder do que tanto o Acosta quanto o Marcos e Marcos. O Banhaia é bicampeão, número um do mundo, líder do campeonato. Então, ele tinha mais a perder e, a meu ver, ele foi um pouco precipitado nesse retorno. Mas o Marcos e Marcos estão mostrando que está competitivo sempre nos top 7. Se fosse para culpar alguém, eu penalizada, eu penalizaria o Peco Banhaia, número um do mundo. Obrigado, Léo Lamp. Obrigado pela sua colaboração e pela sua opinião, tá bom? Fico muito feliz de você participar e dar a sua opinião. Como todos que estão aqui, mas agradeço também a sua colaboração, ao seu superchat. E vou voltar para o começo aqui, porque eu já me perdi. Teorias contra o Marcos e Marcos têm várias aqui, né? Se fosse culpar alguém, era o Marcos e Marcos pela vida pregressa, não sei o quê. Mas isso não está em discussão. A folha corrida dele não está em discussão. Luiz Vasconcelos conosco. Luiz Vasconcelos, que gosta muito de estatísticas e me mandou uma estatística bem maneira, que a gente vai ler agora, aproveitando a presença dele na live. Valeu, Luiz. Obrigado pela presença. A culpa foi do Peco. A Aprilia deixou o Top Gun na mão. MotoGP daqui a três semanas. Que triste. Culpado o presidente da Argentina. Assim, os autónomos, as corridas, a taxa de organização de corridas é muito cara, né? É muito alta. Então, isso interfere. Mas por que não está passando o seu... Cara, eu salvei as suas tabelas, mas eu acho que não está indo porque é PDF e aqui está só a imagem. Eu devia ter salvado como imagem. Mas eu vou ler aqui. O Luiz Vasconcelos me mandou umas tabelas muito interessantes sobre a popularidade dos pilotos nas redes sociais. E ele me mandou essas tabelas em relação à turma da MotoGP, à turma da Moto2. Basicamente isso. Na turma da MotoGP. O Mark Marques... Obrigado, Luiz. Obrigado. Vou citar aqui a sua... Ó, está aqui. Eu salvei, passei para lá. Mas não funcionou. Já te falei. Fiz humanos, não fiz exatas. Então, soltou mais para o humano do que para o exato. Mas você fala que o Mark Marques... Record da MotoGP no Instagram. Mark Marques, 7 milhões de seguidores. É isso? Ou 7... Não, acho que é 700 mil, né? 700 mil. Fábio Quartararo, 2,4 mil. Acho que é 1 milhão mesmo. 7 milhões de seguidores tem o Mark Marques. O Quartararo tem 2,4 milhões. O Peco Banhai é 1,5 milhão. Maverick Vinales, 1,5 milhão. Alex Espargarol, 1,3 milhão. 1,3 milhão de seguidores. Dá para viver de Instagram se fizessem... Como é que é? Pub, né? O Alex Marques, 1,3 milhão. O Alex Hins, 900 mil. Jack Miller, 881 mil. Miguel Oliveira, 856 mil seguidores. Miguel Oliveira, pô... Tinha que ter... Portugal tem 10 milhões de habitantes. Pô, Miguel... Tu tem que ter pelo menos aí 1 milhão, né, cara? Assim... O Miguel... Hoje não foi bem. Tá com dificuldades. Mas a aprilha, você vê que tá um passo atrás ainda. Por mais que tenha evoluído e vencido ontem a sprint, ainda tá um passo atrás da Suzuki. Da Suzuki, nem dá mais. Um passo atrás da Ducati. E a KTM, um pouquinho à frente da aprilha. E o Miguel Oliveira tem 850 mil... 856 mil seguidores. O Jorge Martinho, 815 mil. Pô, o cara vice-campeão do mundo. O Bahia tem o dobro de seguidores dele. Depois o Morbidelli, 691 mil. Luca Marini, 654 mil. Zarco, 639 mil. Mir, 628 mil. Bezek, 554 mil. Bachanini, 480 mil. Acosta, 471 mil. Eu tenho a costa de seguidores. Até o Raul Fernandes, que tem 150 mil seguidores. Aí ele estica essa... Ah, aí eu anotei aqui. Valentino Rossi. 16 milhões de seguidores. O Valentino Rossi tem 16 milhões de seguidores no Instagram. Então, ele tem o dobro do Mark Marques. Obrigado pela sua estatística, Luiz Vasconcelos. E só citando as principais posições nessa mesma estatística que o Luiz nos mandou. Para a Moto2, o Tony Arbolino tem 274 mil. É o piloto mais popular da Moto2. E não ganha nada. Não foi campeão de nada o Arbolino. Mas tem 274 mil. É o maior... Tem o maior número de fãs nesta rede social, no Instagram. O Aron Cani vem colado ali com 271. O Aldegger. Olha como é que a fase influencia. O Aldegger, confirmado para a MotoGP, isso certamente influenciou. Tem 244 mil, onde o 179 e o Age tem 178. Deve ser a turma asiática em peso, né? Para ele, o Denis Ford já tem 151 mil. Aí a gente vai descendo até os 100 mil para chegar no Diogo Moreira com 75 mil e 600 seguidores. Vou dar uma olhada aí aqui, já que a gente está fazendo isso e seguindo essa estatística do Luiz Vasconcelos. Vou confirmar aqui quantos seguidores tem o Eric Granada. Só para a gente comparar com o Diogo Moreira. Eric, 259 mil, tem bem mais seguidores também. Pelo fato de estar há mais tempo competindo. O Eric começou no Mundial em 2012. Começou em 2012 na Moto2, né? De MotoBi, depois recuou para a Moto3 em 2013. Foi a única corrida que ele pontuou, né? Foi a única corrida que ele pontuou. Foi o Grande Prêmio da Itália de 2013. Sétima colocação, fez nove pontos. E não pontuou mais. Na Moto2, as passagens que ele fez foram fora da zona de pontos. E o Diogo Moreira tem uma vitória, né? O Grande Prêmio da Indonésia, bem lembrado. No nosso quadro de fã na tela. No quadro de fã na tela pelo Botana. Tá bom? Acosta, novo nome da MotoGP. Andando muito, se a KTM não colocar a vaga do Miller, a Ducati ou a Aprilia pega. Acho que vai colocar aí a... O dono da KTM estava lá, né? O dono do grupo da KTM estava lá, né? O Piria. Então, assim, há toda uma expectativa em relação ao Acosta, que está correspondendo, né? O Acosta está andando muito bem. É a sensação do momento. São as duas surpresas. Surpresas, sempre surpresas. Acosta e Marc Marques. Em situações completamente diferentes, né? Eles dividiram o palco na coletiva de quinta-feira. E o Alderger estava também. Então, o Marques disse que ele se sente remanescente. Olha isso que ele falou. Ele se sente remanescente de uma era que está terminando. Terminando a era dele, a era do Aleixo Barreroa, a era do Valentino Rossi, a era, claro, a era do Lourenço, a era do Pedrosa, o Stoner antes dele, né? Ele estava nas classes de acesso quando o Stoner estava na classe principal. Mas é uma troca de guarda. E a troca de guarda é sinalizada pelos dois pilotos que estavam ao lado dele, além do Miguel Oliveira, que já está com 28, o Miguel Oliveira. Mas os dois pilotos que estavam ali ao lado dele são pilotos muito jovens. 18 anos tem o Alderger, 19 anos tem o Pedro Acosta, que tem até o grande prêmio da Alemanha para bater o recorde de precocidade de vitórias do Marques, que venceu logo na sua segunda corrida. Mas o Acosta foi ao pódio na sua segunda corrida e tem menos idade. Então, tem até o fim da primeira metade da temporada para bater o recorde do Marques. Vocês acham que ele bate o recorde do Marques? Vocês acham que ele quebra o recorde do Marques? Tem chance. Ainda mais se tem um F1, quebra outro, blá, 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 aí sobra para ele. Mas por mérito próprio, em condições normais, tem condição de vencer e vai vencer aonde? Eu acho que ele tem uma boa condição de chegar a um bom resultado na Alemanha. Vamos ver, vamos ver. Até lá temos Estados Unidos, foi movimentado agora pela segunda colocação do Joe Robert. César Afonseca aí, beleza César, você já está melhor da Dengue? Eu considero vocês todos meus amigos. Então, obrigado e que bom que você melhorou da doença. Orlando Balbino, MM lutou, mas foi podado. Podado. Aí eu subentendo que você está dizendo que a culpa foi do Banhaia, na situação da queda. Mas o Marques estava sem condição de ataque. O máximo que ele tinha de condição de ataque era em cima do Banhaia e ele foi para cima com tudo. É assim, ele vai para cima com tudo em qualquer situação, em qualquer oportunidade. Surgiu a oportunidade, para cima deles. E ele fala sempre assim, não, estou calmo. Tem uns três ou quatro na minha frente. Mas a gente chegou em segundo ontem e estava brigando pela quarta posição hoje. Então, pela quarta posição, sim. MM, maior comprador de terreno em Porto de Mão. Sexta, sábado e domingo. Conseguiu o lote. Domingo, dois. Domingo comprou dois lotes lá. Não sei se vocês viram lá. Devem ter visto, espero que tenham visto a participação do Bruno Coutinho, que é comissário de paddock, dá a bandeirada, José Mourinho, dá a bandeirada, é futebol. Futebol é aquilo ali, é o esporte das multidões. Nosso esporte, infelizmente, não é o das multidões. Não porque a gente não queira, mas é porque tem menos visibilidade e tudo mais. Mas a gente ainda vai fazer um último boletim com o Bruno Coutinho, que foi comissário de paddock, lá mostrando um pouco do trabalho dos fiscais de pista, dos comissários, que são importantíssimos para qualquer corrida ser mais segura e eles, para que isso aconteça, arriscam a sua segurança. Estão ali perto da vida para levantar a moto, pode vir outra e tal. É uma função de risco, é uma função feita por devoção e ganhar um lanche e tal, mas é uma função muito mais por devoção ao esporte e é fundamental para que as corridas aconteçam em qualquer modalidade. Luiz Gustavo conosco. Culpado foi o Banhaia. Olha que não sou muito fã do Mark Marques, mas o Banhaia foi afobado, foi afobado. Deu a Jorge Martins, né, Luiz? Obrigado, Luiz Gustavo, não sei de onde você fala. Pô, deixa aí para a gente repercutir. A costa passou o peco, abriu dois segundos em duas voltas. Pois é, a situação era difícil para o Banhaia. O Banhaia devia estar com algum problema de equilíbrio, não conseguiu acompanhar o Ené Baixalini. Tinha fôlego e teve fôlego para partir para dentro. Quando a moto falhou, a moto do Vinales falhou, o Baixalini já vinha embutido, já vinha tentando passar e provavelmente passaria, ainda que a moto não tivesse apagado ou tido algum problema. Mas foi uma situação de alto risco, porque você pega ali numa reta que você chega a mais de 350 km por hora, numa reta de menos de mil metros, ia ser muito ruim. Ainda mais porque em reta não tem área de escape, em reta é reta. Lembra lá, nos Estados Unidos, aquele acidente horrível na Moto 3. Imagina na MotoGP a velocidade que eles atingem nas retas, especialmente na reta do Cota, que tem 1.200 metros. É isso aí, Orlando. A costa estava possuída. E assim, outra coisa. Pergentino conosco, vou primeiro conversar aqui com o Pergentino. Muita inocência achar que alguém vai tentar derrubar o outro de propósito, com risco de se machucar. Ainda mais que o Mark Marx está cheio de machucar. É isso aí, e está se adaptando à moto. Assim, o Mark Marx tem aquela mentalidade de vou para cima, vou tentar passar. O Dovizioso cansou de ver isso, né? E eu já considero o Banhar uma versão aperfeiçoada do Dovizioso. E o Lourenço também sabia disso, aquele PH lá na Cataluña em 2009. Então, são situações em que o Mark Marx se sobressai. Naquele caso, foi o Rossi com o Lourenço. Mas esse mesmo tipo de atitude. Surgiu a brecha, vou passar, ainda que seja numa curva difícil de passar, como fez o Rossi com o Lourenço lá na Cataluña. Que teve corrida hoje na Cataluña. Eu não vi a Superbike, acompanhei por notícias das duas vitórias do Toprak Rasgatiolo e também da vitória lastreada, da vitória lastreada do Álvaro Bautista na Corrida 2. Sob da boa atuação dos pilotos brasileiros no Mundial de R3, hoje Mundial de R3. Eduardo Burr, que já tem um pouco mais de experiência. Mas o Eduardo Burr, ele é grande. Ele é alto. Ele é tipo o Marini, né? Então, ele tem uma desvantagem numa classe que é mão no fundo, mesma moto. E ele fez um segundo ontem e um sexto hoje, está em terceiro no campeonato. O Mário Salles, o Marinho, estreando muito bem, andando nos Top 5. Os brasileiros estão bem classificados. Hoje não tivemos pontuação para o Kevin Fontainha, que foi 15º ontem. O Gustavo Manso também não conseguiu pontuar no Mundial de Supersport 300. Mas temos na Yamaha, R3, Yamalube, R3, Blue Crew, Cup, América Latina. Um celeiro de grandes pilotos, especialmente na classe Superbike, que é menos cara. Mas tem dado possibilidade a que pilotos de outros lugares compitam com possibilidades de vitória. Tivemos também a estreia do Mundial Feminino. Não sei exatamente o resultado, porque não tive como acompanhar, porque foi simultâneo com o Mundial de MotoGP. Mas sei que tinha pilotos de vários países, inclusive de Taiwan. A gente tinha a possibilidade da Gabriela Lewis representar o Brasil nessa competição, que é monomarca Yamaha R7. Mas, infelizmente, ela estava lesionada, não conseguiu reunir os apoios financeiros necessários. Mas espera estar presente na segunda temporada do Mundial Feminino em 2025. E o que vocês acham do Mundial Feminino? É melhor botar as moças, as mulheres, competindo com os homens, ou fazer um Mundial específico para elas? A gente tem isso em algumas outras modalidades. E a gente tem a Laia Sanz, que é a grande campeã de trial no esporte feminino. Mas tivemos a Ana Carrasco como primeira. E está competindo nesse campeonato. Não sei como ela foi, mas está competindo nesse campeonato. Não sei o que vocês acham. De separar homens e mulheres nas competições, ou não. O Asper Martínez me falou isso na época que a gente conversou sobre esse assunto. Achava que, nas classes de acesso, as mulheres tinham plena condição de andar junto com os homens. Mas na MotoGP seria mais difícil, porque é uma moto muito pesada. Muito pesada, não. Muito potente. Quase 300 HP. Ninguém fala isso, mas cada vez está mais próximo dos 300 HP em 150 quilos. É uma moto difícil de virar, com aquelas aletas, as asas. É mais difícil. A frente fica mais pesada. Tem todo o controle de pneus, de controle de tração, freio, motor, consumo e tal. Ele acha que não consegue. Não sei. Nunca tivemos uma mulher competindo na classe principal. Tivemos a Katia Ponsgen na 250. Hoje, Moto2. Mas era há dois tempos. Era muito menos tecnologia. E, muito menos, peso também. Valeu, Pergentino. Obrigado, camarada. Valeu. Eu esqueci até o que eu ia falar. Não sei o que é isso. Mas devia ser alguma coisa de moto. Se der uma moto boa para o Acosta, vai brigar pelo título fácil. Fala o Luiz Gustavo. Valeu, Luiz. Ele tem uma moto boa, cara. Ele tem uma KTM. Ele não tem uma Ducati, mas tem uma KTM. Acosta vem dando aula de como se disputa a corrida. Falando R1000. João Dascoves, que provavelmente é um pseudônimo. Fiquei com a impressão de que o Peco Banhaia, espalhou depois do X e derrubou o Mark Marques. Não é pena. O Marques vinha fazendo uma boa corrida. Eu nem achei. Achei que se fosse para ter algum culpado, acho que não tem culpado, seria o campeão do mundo, o Peco Banhaia, que estava perdendo posições, não estava conseguindo manter o ritmo e estava vendo o campeonato virar. Porque, ainda que ele não tivesse caído, ainda que ele tivesse chegado à terceira posição, que ia ser difícil, porque ele teria que passar o Baixanini, ele ia perder a liderança. Então, ele ficou um pouco ansioso, talvez, que não é o costume dele. Ele é altamente sereno, altamente cerebral. E acabou cometendo um erro, como cometeu ano passado, algumas vezes. E isso acontece. Vence quem erra menos. Todos erram. Todos erram. Teve momentos ali que a diferença estava em um segundo e caiu para seis décimos. Eu não acredito que o Vinales tenha melhorado quatro décimos numa volta. É mais fácil o Martim ter errado alguma trajetória e isso ter dado oportunidade para a aproximação da aprilha. Valeu, Célio Valverde, aqui conosco de Garopaba. Pedro Acosta, um gigante. Achei que ia dançar um fado e comer um bom bacalhau. Você achou que ele ia dançar? Que ia cair? É... Poderia ter caído, mas, assim, o Acosta, depois da experiência do primeiro ano da Moto 2, ele está indo com... Sabe? Com um pouco mais de consciência na MotoGP, mas que está andando muito bem e mostrando um enorme talento. E tem 19 anos. 19 anos. Vamos lá, Cadu Ramalho. Vamos dar o like. Valeu, Cadu. Obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado pela puxada de like. Vamos fazer um mutirão de like aí para a gente ganhar visibilidade, ganhar importância dentro das redes que tem 110 milhões de canais. Continua a chuva forte aqui no Rio de Janeiro. Não sei se... Acho que você está falando aqui do Rio de Janeiro. Não sei. Espero. Michael Douglas conosco. Corridácia do Acosta. O garoto em pouco tempo já pegou a mão da moto. O acidente entre Marques e Bahia é para mim. Lance de corrida. Difícil de definir o culpado. Essa é a situação que eu acho mais sensata. Carlos Roberto Júnior. A Prilha só vive quebrando, só vive no azar. Cara, melhorou bastante a Prilha, né? Melhorou bastante a Prilha. Vence eventualmente. Mas a Ducati continua suprema. Suprema em relação a Prilha. Suprema em relação a KTM. Suprema em relação aos japoneses. Essa é a situação de fato hoje. Obrigado pela presença, Carlos Roberto. Oi, Joyce Ellen. Muito obrigado. Obrigado pela sua generosidade, pela sua paciência, pelo seu interesse, pelo motociclismo. Fim de semana em Sano. Campeonato pegando fogo nas três categorias. Pois é, o campeonato está ótimo. Vamos ver como está a classificação da moto 2. Eu não vou conseguir botar no quadro, mas eu vou pegá-la aqui e passar para a gente... E vou ter que botar o óculos. São dois pontos de vantagem do Aron Canet para o Joe. Olha isso, cara. São dois pontos de vantagem do Aron Canet, o Joyce Ellen, para o Joe Roberts indo para os Estados Unidos. O Aron Canet no retão de 1,2 km. e o americano herói local, surfista lá, o Joe Roberts na segunda colocação a dois pontos do Espanhol. Outro Espanhol em terceiro, o Manu Gonzalez, grande piloto. Sérgio Garcia fazendo uma excelente segunda temporada, vem em quarto. E o Alonso Lopes, coitado, né? Deu uma de banhaia, perdeu quatro posições, era o líder, recuou para a quinta colocação, mas com uma diferença muito pequena, especialmente comparado com a situação do banhaia, porque ele está na quinta posição a seis pontos. Deixa eu ver se eu tenho essa classificação aqui. Acho que tem. Tem, tem, não tem esse resultado. Está aqui. Vou fazer aqui que vai mais legal. Desculpe, Joyce. Aron Canet, 31 pontos. John Roberts, 29. Manu Gonzalez, 27. Sérgio Garcia. Sérgio Garcia passou o Alonso Lopes. Sérgio Garcia, 26. Alonso Lopes, 25. Uai Ogura, 24. Olha só. Seis pilotos, sete pilotos. Olha isso. Sete pilotos separados por oito pontos na Moto 2. A Moto 2 é monótona. A Moto 2 é chata. A Moto E é chata. O que vocês acharam da Moto E? O que vocês acharam? A Moto 2 está demais, bicho. A Moto 2 tem sete pilotos separados por oito pontos. Sendo que não são sete pilotos espanhóis como normalmente acontece, né? A gente tem Espanha na frente, Estados Unidos em segundo, Espanha em terceiro, Espanha em quarto, tá bom. Espanha em quinto, tá bom. Japão em sexto e a Bélgica em sétimo. Muito maneiro. Aí vem o Marcos Ramírez, o Silvietti e tal, mas temos uma diversidade aí nessa classificação e sobretudo uma classificação muito próxima. Sete pilotos separados por oito pontos. Mas que campeonato é esse? Quando que isso acontece? Muito raro. Muito raro e muito saudável. Beleza? Vamos seguindo aqui. Rafael Silva. Normalmente eu sempre culpo o Marcos, mas hoje o Banhaia viajou. E por que que o Rafael Silva culpa o Marcos? Olha o avatar do cara. Valentino Rossi. Eu fiz uma matéria quando o Valentino fez 30 anos. Ele fez uma matéria enorme na revista Duas Rodas. A história do Valentino. Quando de 30 anos. O Valentino é de 79. tá com 45. Tem 15 anos. Salve, Rogério Badini. Da onde você fala, meu camarada? Pedro Migliorelli. Também conosco. Acidente de corrida. Vai subir ladeira e ultrapassar. Vai lá subir ladeira e ultrapassar ao mesmo tempo. A pista é incrível, né? A pista é fantástica. É uma das melhores pistas do campeonato. Tem alguns pontos inseguros? Tem. Mas qual que não tem? E a pista em si não é insegura. Insegura é a situação. Insegura foi o problema técnico que aconteceu na moto do Vinhales que, porra, quase que o Bachanini atropela ele com moto e tudo, né? Valeu, Pedro. Obrigado pela presença. Deixe o seu like falando direto de Portugal. As armas, as armas. E o nosso amigo Guto fez a transmissão hoje pelo Sport TV de Portugal. Muito bom. Falo com o Guto diariamente. Ele tá muito animado. Aí ele, porra, fala assim, pô, você conhece esse cara? Ele matou o cara. Eu falei, pô, Guto, não conheço quem é. É o Fred. É o Fred Chicano. Eu falei, pô, bicho, mas ele corria em qual campeonato? Não, eu corria em Portugal. Eu falei, porra, eu não conheço. Não conheço bem o campeonato português porque eu conheço o Paulo Alberto, conheço o Joaquim Gonçalves, conheço os pilotos que são mais ou menos os que eu acompanhava e continuo acompanhando porque o Paulo Alberto continua reinando. É o líder do campeonato brasileiro, bicampeão brasileiro, pentacampeão do Arena Cross. Fez um brap lá no nosso podcast que é o nosso novo programa da Yamaha, né? Substituindo, sucedendo o Giro Azul. Amanhã tem, 10 horas da manhã, vai na 10 horas da manhã te gravar ao ar 5 horas da tarde e devemos falar bastante sobre o grande prêmio de Portugal. Fermi Aldegger vai ganhar 300 mil euros por mês. É isso, Fausto? É isso. Ninguém confirma isso, mas é a informação da imprensa espanhola. 300 mil euros por mês? Tá achando pouco, José Eduardo? Multiplica por 6, né? É 1 milhão e 800. Divide por 12, que não é 12, a temporada não é 12, temporada 9, 9 meses, mais ou menos, né? Mas divide por 12, dá 120 mil por mês, né? 120 mil reais, tá? Acho um bom salário para um piloto de 18 anos, né? E assim, mais do que o bom salário, que o bom salário ele teria em outras equipes, é pilotar uma Ducati do ano. Ele vai pilotar uma Ducati do ano. Dificilmente a gente vai ver o Fermi Aldegger ou na VR46 ou na Grecine. Aliás, a gente nem sabe se a VR46 e a Grecine vão ser a equipe Ducati no ano que vem, né? A gente tem aí possibilidades pequenas de entrar uma nova equipe, mas existe a possibilidade da KTM alinhar uma nova equipe. A KTM tem força e recursos para isso, né? E está em segundo no campeonato, né? E adquirir alguém pode, uma marca pode adquirir uma equipe satélite da Ducati, né? Que seria, em tese, a Yamaha adquirindo a VR46. Seria em que tese? Mas o Aldegger vai andar de moto do ano, vai andar provavelmente na Promac, né? Assim, nós brasileiros temos uma afinidade, temos uma aproximação muito grande com o Franco Morbidelli, campeão do mundo em 2017, meu amigo, amigo nosso, amigo do Brasil, pernambucano, foi no fim do ano, foi para lá, foi para Recife, foi passear lá com os amigos dele, com a família dele, uma pessoa espetacular, mas o fato é que o Morbidelli, depois daquele acidente de 2021, que agravou um acidente que ele já teve lá no Rancho do Rossi, não conseguiu se recuperar, hoje foi ao chão também, está numa situação difícil e é o mais fragilizado em relação à vaga, acho que vão rodar, vão sobrar duas vagas, porque eu acho que o Jorge Martins não fica na Planac, ou ele vai para a equipe oficial ao lado do Baniá, especialmente se continuar nessa balada, ou ele vai para outra equipe, se fala no Jorge Martins na Yamaha, é uma pedida, o Jorge Martins é extremamente rápido, mas eu acho que entre o Jorge Martins e o Fábio Quartararo, quem vocês preferem? Quem vocês preferem? eu acho que o Jorge Martins ou vai para a equipe oficial ou sai, e aí abre uma segunda vaga na Pramac, e parece que a Pramac só vai ter uma moto do ano e vai ter uma moto do ano anterior, que também não é ruim, que a moto 2024 que está andando, uma barbaridade, valeu rapaziada, Jefferson Dantas aqui conosco, parabéns pela cobertura, muito legal ver o público exaltando o Miguel Oliveira, bem que ele poderia estar no lugar do Borbidelli na Pramac, abraço de Salvador, Bahia, poderia, é uma das hipóteses, o Oliveira tem 5 vitórias na MotoGP, e andando mais que a moto, o próprio Vinhales, o Vinhales tem vitórias na MotoGP também, acho que tem 7 vitórias, deixa eu confirmar aqui, o Vinhales tem 9 vitórias na MotoGP, e checando aqui sobre o Oliveira, confirmado 5 vitórias na MotoGP, mas estão limitados pelo equipamento, então, podem sair, e o Miguel Oliveira na Pramac, vai andar, vai andar, porque anda muito bem, e tem boas características para um competidor, serenidade, cálculo, e tudo mais. Será que o Franco Morbidelli chega à metade da temporada? Não sei, não sei exatamente, o Franco, me parece que o destino do Franco é a VR46, sendo que se a VR46 mudar, isso pode também, o panorama também pode mudar, não sei se tem vaga para ele na Grecine, o Fábio de Gianantone disse que a moto da VR46 é melhor do que a moto da Grecine, mas a VR46 não está conseguindo os resultados pretendidos como a equipe Ducati, como terceira colocada no ranking mundial com o Marco Bezek, não está conseguindo um início de temporada forte, como teve no ano passado, o Bezek foi ao pódio em Portugal na abertura da temporada e venceu na Argentina a segunda etapa, então isso pode determinar uma mudança de estrutura lá, depende de quem, do capo de Tuticap e Valentino Rossi, a Costa agora demonstrando que é um fenômeno, é cedo para dizer se ele pode ser o novo Marques, pergunta o Jefferson Dantas, é difícil, o Romano Fenati não era o novo Rossi, então é difícil dizer, mas o Acosta, sem dúvida, é um dos destaques da temporada e vai crescer cada vez mais, a cada corrida ele vai crescer mais porque ele se adapta muito rapidamente e ele tem uma autoconfiança incrível, ele dividiu com o Banhaia, ele dividiu com o Mark Marques, então ele vai além, ao infinito e além e acho que é um dos destaques dessa nova geração a qual se referiu o Mark Marques na quinta-feira. Ricardo Fernandes, José Ricardo Pérez Fernandes, bom dia, bom dia a todos, bom dia para o José Ricardo, não sei de onde você fala, bom dia também para o Wagner Santos, falando de São Paulo Hermenino Matarazzo, o Mark Marques na minha opinião não teve culpa de nada, a câmera interna mostra que o Fábio, que o Franco, que o Francesco, que o Francesco colidiu com o Mark. Valeu, obrigado pela sua opinião, concordo com a sua opinião, acho que foi uma situação de corrida, acho que o intencional não foi de nenhuma parte, grande corrida do Eric e do Diogo Moreira, o Fábio Wagner Santos, a corrida do Diogo foi uma corrida de aprendizado, a corrida do Eric, a primeira corrida foi assim, desapontadora para quem largou na pole e caiu, acho que ele caiu na primeira volta ou na segunda, acho que ele caiu bem no início da corrida, é uma corrida curta, você largar na frente tem uma vantagem imensa, mas se você não largar na frente, você vai pontuar, tem que fazer estilo pontuador, estilo diminuir o prejuízo, e infelizmente foi o que o Eric fez na segunda corrida, mas os zero ponto que ele fez na primeira corrida o deixaram já de cara na nona colocação do campeonato, ele, para quem largou na pole, eu não achei que foi uma boa corrida do Eric, achei que foi uma, a situação do Diogo é completamente diferente da do Eric, tá, Wagner, e torço para que o Eric acerte o passo e ganhe todas as próximas corridas, mas tem que acertar o passo para fazer isso, tá, bom, Christian Machado conosco também, Bahia não aceitou que o Mark Marques ia passar e derrubou o Mark Marques, é uma conspiração espanhola para favorecer o Jorge Martins, é isso mesmo, valeu Christian, obrigado, deixe seu like aí rapaziada, deixe seu like, participem, mande a sua opinião, Atila José, dá-lhe que corrida pelo jeito as Yamaha melhores que a Honda, longo caminho pela frente, o resultado da Honda foi mais uma vez muito ruim, o Luca Marini foi o último colocado, quer dizer, não foi o último, porque o Mobidelli voltou para a prova depois da queda, mas, resultado, bom resultado, mais uma vez, muito abaixo do que pode render, a melhor Honda, deixa eu ver aqui, Nakagami, não Mir, décimo segundo, o João Mir, vamos passar aqui os top 15, Martim, Bastianini, Acosta, Binder, Miller, Bezek, Quartararo em sétimo, herdou, todo mundo herdou, todo mundo deu uma de caneta, herdou, mas, tá bom, Quartararo em sétimo, depois, a frente do Alex Spargaró, primeira aprilha, foi o Alex em oitavo, provavelmente reclamando de tudo, Oliveira, chegou na nona colocação, perto do Alex Spargaró, 4 décimos do Alex Spargaró, depois o Didiano Antônio, Augusto Fernandes, que tá indo mal, não é que tá indo mal, é que o Acosta tá indo tão bem, o Mir, décimo segundo, tomando 29 segundos do primeiro, Rins, décimo terceiro, já tomando 34 segundos, o Nakagami, décimo quarto, e o Zarco fechando a zona de pontuação, a 38 segundos do vencedor, o Jorge Martins, e depois, o Mark Marques, que não voltou, né, voltou, voltou, o Mark Marques a 40, assim, voltou, o Mark Marques a 40, e o Marini a 40 também, quer dizer, o Mark Marques depois de cair, cair, correr pra mão, vai pegar, não pegou, vai lá, chegou na frente, do Luca Marini, que foi décimo sétimo, e o Morbidelli, foi décimo oitavo, eles se completaram a prova, abandonos, Vinales, Banhaia, Alex Marques, e Raul Fernandes, então, corrida bem ruim, ainda a diferença é abissal, por exemplo, é, o, eu se fosse, Honda e Yamaha, não perderia tempo de treinar agora, de testar em Portimão, ia direto, primeiro, Portimão é uma pista, que, não precisa com acerto excepcional, pra andar bem, não precisa, né, e aí, o desgaste de pneus, em Portimão, foi surpreendentemente, pouco, baixo, em relação ao desgaste de pneu no Catar, eu iria para os Estados Unidos, tem duas semanas aí, de frente, e você pode, você não pode treinar, duas semanas antes, então, você tem uma semana pra treinar, tem que gastar pneu, né, mas, iria para os Estados Unidos, eu se fosse, Honda e Yamaha, iria testar nos Estados Unidos, e não adianta testar em direitos, não adianta, em direitos até adianta, o Marini testou lá, caiu lá, ele falou que caiu igual o Mark Mar, ainda bem que a moto não caiu em cima dele, mas eu iria, não para a Jerez, nem para, alguma outra pista, vai testar onde? Na Argentina? Não vale a pena. Na minha humilde opinião, Joyce Ellen, incidente de corrida, Peco poderia ter evitado, por conta do campeonato, total, 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 assino embaixo, com Eduardo Souza, deixa o seu like, galera, quem mais aqui está participando, Fabiano, Spínola, Pedro, Denil Marques, Buévo Marques, beleza, é possível, tem tempo para isso, tem tempo para isso, já tem dois títulos no bolso com 19 anos, tem tempo para isso, o Marques poderia ter mais um título, aquele de 2011, que ele perdeu para o Bradel, perdeu para o Bradel, porque deu um porrão lá no Tatapang, Vilarotti, Ratapack, Vilarotti, tem um porrão lá no Ratapack, Vilarotti, ficou enxergando o duplo, e aí perdeu o campeonato para o Bradel, poderia ter tido mais um título, poderia ter três títulos nas classes de acesso, teve dois, a Costa também tem dois, está nessa fase, empate, por enquanto, vamos lá, deixa eu ver aqui, a Joyce respondendo ao Fabiano, ao Jefferson, muito cedo ele terá de quebrar 36 recordes de ser campeão, por 20 anos e poucos meses na primeira temporada, acho que não dá para ele, acho que não dá para ele ser campeão, mas assim, para ele sonhar em quebrar o recorde do Marques, não os 36, um ele que quebrou, que é a volta mais rápida, mais jovem ia fazer a volta mais rápida, isso aconteceu no Catar, quebrou a marca do Marques, e pode quebrar essa até, ele tem até a etapa da Alemanha, para quebrar o recorde de vitória com menor idade, com menos idade, parece que falta moto para o Marques, fala o Guilherme Augusto, parece, na reta parece que falta moto, a 2023, e vou te falar, pensando nisso que você falou, e falou com propriedade, Guilherme, se você olhar as dificuldades do Bezek, explica um pouco, porque o Bezek, que foi terceiro no ranking, se dava as mil maravilhas com a 2022, com a 2023 está tomando uma surra, qual foi o resultado do Bezek aqui? Bezek, não está bem no campeonato, foi sexto, melhorou, mas assim, apagado ainda, e na classificação, para quem foi terceiro no ano passado, a classificação, ele não está muito bem, a classificação ia dar muito beijo, Bezek na classificação, está em décimo terceiro, para quem foi terceiro, então, concordo que falta moto para o Mark Marx, e o Bezek está sentindo essa diferença, e o Bezek tem muito mais tempo, não, tem mais de dois anos, do que o Marx, lá, na MotoGP, valeu, então vamos descendo aqui, Mário Garcia, quem não falou, Mário Garcia, que corridaça do Pedro Costa, botou campeões no bolso, acho que a moto do Maverick apareceu, quando trava a corrente, o motor deu aquele solavanco para cima, não sei, a informação é que era câmbio, não sei se tem alguma coisa de novo, em relação a essa falha técnica, que é indiscutível, que houve uma falha técnica, foi indiscutível, e que prejudicou muito a atuação, o fim de semana, o domingo, do Maverick, Vinhales, a gente teve agora, vitória do Jorge Prado, na MXGP, também na Espanha, pô, a Espanha, a Espanha recebeu a Superbike, a MXGP, e Portugal, que ali ao lado, recebeu a MotoGP, e declarações agora do Peco Banhaia, nós estávamos os dois tentando o máximo, e colidimos, não vai haver nenhuma punição, na manobra desastrada, de ambos, vamos dizer assim, de ambos, de Marx e Banhaia, e a turma falando para a Prilha contratar logo, o Pedro Acosta multiplicar o salário, que ele ganha na Gasgaz KTM, Racing Incidentes, confirmado, nenhuma atuação, aí o Banhaia falou assim, a sanção é os dois não treinem pontos, os dois se treinem marcados zero pontos, sim, é uma sanção de fato, de direito, mas quem saiu perdendo nisso? Quem saiu perdendo? Não foi o Mark Marx, o Mark Marx está ali, quarto do campeonato, quem saiu perdendo, foi o Peco Banhaia, a declaração do Vinhales, agora, tem dois minutos, me faltou, falhou o câmbio, desde a volta seis, eu ia rezando, suplicando, para que chegasse ao final, mas cada vez, ia de mal a pior, ele falou que deu dezenove voltas, com um problema no câmbio, que fera, e com gastroenterite, que é popular, diarreia, é muito problema para o piloto só, aí para o Vinhales, é muito gente boa, é bem maluco, quem não é, mas assim, desde a volta seis de vinte e cinco, o câmbio estava falhando, e o Vinhales lidando com essa situação, e não deixou fugir, não deixou o Martim fugir, ou seja, se não tivesse tido problema, é se, se não tivesse tido problema, se não tivesse tido problema, quem teria talvez problema, seria o Martim, o que seria para a corrida fantástica, a corrida em si, foi um passeio do Jorge Martim, um passeio, sumiu, o Bachanini, mas a gente, quando sabe, que o Vinhales lidou com esse problema, de marcha escapando, não entrando, por dezenove voltas, porra, sim, palmas, para Maverick Vinhales, campeão do mundo, campeão do mundo, de dois mil e treze, na última curva, da última volta, da última corrida, lá em Valência, título mais impressionante, que eu já vi na vida, eu vi um na Junior Cup, lá em Goiânia também, espetacular, do Gui Foguetim, espetacular o título, o do Vinhales também, foi no estilo, a costa conduz limpo, ao contrário, diz o Jorge Alves, o Jorge Alves, a costa conduz limpo, ao contrário do Mark Masch, que sempre fez merda, é, sua opinião, beleza, opinião, como diz o Jack Miller, cada um tem a sua, Guilherme, tem uma opinião, que eu já concordo mais, Peco sempre foi conservador, nessa só saiu perdendo, mudou de atitude, e não deu certo, o Pedro Milhare, ele está falando de Viana, espírito santo, a Joyce Alves também, lamentando, triste demais, para o Maveco, merecia uma sorte melhor, especialmente nessa situação, né, o Joyce, porque, ainda que ele perdesse a posição, provavelmente perderia, né, para o Bachanini, mas se ele chegasse no pódio, com esses problemas mecânicos, na sua moto, seria um resultado, muito importante, e muito positivo para ele, né, ele, sonhando, né, com a vitória, por três marcas, que, veio ontem, mas não foi computada, tá bom, ocorrência, para mim, Peco forçou, e errou, falou Maurício, valeu Maurício, Claudecer, Superbike, ASK, achei que era SBK, ASK, Ducati versus Ducati, é, Ducati versus Ducati, mas, assim, o que você pode fazer, né, nada, né, bom, o resultado tem a Itália, ali com o Bachanini, uma excelente segunda colocação, mas, no momento, é italiano em equipamento, e é espanhol em pilotagem, né, vamos ver o que o Banhaia pode fazer, para reverter essa situação, tá bom, Go Duke, salve, salve, para você, um salve também, meu camarada, Thiago Pinter, corrida boa, pista, dá um espetáculo demais, especialmente a tomada do helicóptero, por trás da descida, depois da coroa, demais, demais, abraços de Jaraguá do Sul, conheço Jaraguá do Sul, cara, conheço Jaraguá do Sul, uma cidade bela, né, no interior, tem vários lugares incríveis, e essa tomada de helicóptero, era demais, ela pega as duas, essa que você está falando, é a primeira descida, tem a primeira descida, depois tem a segunda descida, uma pista maravilhosa, fantástica, pena que é longe, no track day nessa pista, ia lotar, mas com cuidado, especialmente, porque pode acontecer qualquer coisa, em corrida, em treino, toda vez que você sai do boxe, toda vez que você sai de moto, engata uma primeira, e quando engata a primeira, quando funciona o câmbio, há um, um quê de risco, né, Wagner Santos, acha que a queda foi por algum problema na moto, acho que você está falando da queda do Vinhales, foi exatamente o problema na moto, foi o que ele falou, deixa eu ver se tem mais alguma novidade aqui, em relação a isso, o Vinhales falando, no further action, nenhuma ação posterior, em relação ao acidente, do, 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 Mark Marques, com o Banhaia, é, o Banhaia, lamentando o Banhaia, com a cara aqui, tristíssimo, ele, disse que está chateado, por ter deixado a corrida com zero pontos, acontece, né, acontece com todo mundo, e o Acosta, a cara de, desapontamento do, do, do Banhaia, é proporcional, inversamente proporcional, a cara de satisfação do Acosta, vamos ver aqui, está a cara do Acosta aqui, achei aqui o negócio, mas já passei, bom, antes de ver a cara do Acosta, vamos ver a cara do vencedor, né, a cara do vencedor aqui, pô, feliz da vida, Jorge Martim, feliz da vida, vice-campeão do mundo, é, se considerou, duas vezes preterido, você colocaria, o Jorge Martim, na equipe oficial do Cate, em 2024, em 2023, ou em 2025, ou nenhuma delas, nenhuma das respostas acima, mas o Jorge Martim, realmente, olha lá, está, de bola cheia no momento, é, campeonato aí, o Martim, abrindo 18 pontos, 18 pontos, 23 pontos para o Banhaia, é quase um GP inteiro, dá para buscar? Dá para buscar, são 37 pontos por etapa, mas é uma vantagem substancial, ainda bem que o campeonato, está no início, né, e dá para o Banhaia, e companhia, Binder, Bastianini, o próprio Marques, tentarem se recuperar, aí a chegada do Martim, campeonato por equipes, Ducati, à frente da Pramac, pouca coisa à frente, o Bastianini hoje colaborou, e foi o que o Hamilton Rodrigues falou, na narração, tem mais pontos, para o Bastianini, do que para o Banhaia, nesse momento, campeonato apenas começando, Binder voltando a ser segundo, não entendi essa queda, de uma posição aqui, com o Jorge Martim, que queda, é subindo, né, aqui o resultado, pontuação, Marco Bezek, marcou 10 pontos, Fábio Quartararo, chegou ali perto dele, na nona colocação, mais uma vez o campeonato, campeonato de construtores, KTM assumindo a segunda colocação, uma vantagem, já expressiva, de 15 pontos, sobre a Abrilha, mas tomando também, já 21 da Ducati, que segue a absoluta, né, a Ducati tem uma sequência, de vitórias, impressionante, né, de presenças no pódio, a Ducati, tem uma sequência, impressionante, de presenças no pódio, cadê aqui, deixa eu ver, para, 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 não é isso, não, não é, tem uma sequência, acho que de 47, corridas, com pelo menos, um, ó, 47 corridas, com, pelo menos, um piloto no pódio, e se eles chegarem ao pódio, esse fim de semana, chegaram, estenderão o seu recorde, para, 48, e, se uma Ducati, se classificar nos top 3, classificou, serão, 62 corridas, sucessivas, com pilotos da Ducati, na primeira fila, o que acontece, desde, Valência, 2020, ou seja, cinco anos, né, é uma, é uma supremacia, indiscutível, né, a gente, é, só pode, parabenizar, porque uma fábrica, como a Ducati, o Didi da Linha, é o grande responsável, pô, esse dispositivo do Didi da Linha, de, 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 nenhuma punição até agora, porque os pilotos são obrigados a respeitar de 26 a 30 libras de calibragem, faixa útil de calibragem no pneu dianteiro, durante 60% das voltas, e para quem não está na situação do Jorge Martim e do Bahiaia no Catar, que larga na frente e some, andar na rabeta igual o Acosta andou, na rabeta do Marques, e depois na rabeta do Bahiaia, andar muito próximo, como o Bachanini do Vinhales, acaba superaquecendo o pneu, e você tem que respeitar essa faixa de utilização, durante 60% da corrida. Então, essa nova, é, parafernália do Didi da Linha, que conta os 60% de cada corrida, 60% de 25, 50 são 12, 14 voltas, 14 voltas, ele vai, passou as 14 voltas, mete a mão. Então, é isso que faz, é, a diferença, é, na, na engenhosidade dos italianos, e o Da Linha, é o grande responsável por isso, e veio da Aprilia, o Da Linha, é, trabalhou com o Jorge Lourenço, na época da Aprilia, tá, aqui, são os contratos que estão terminando, é, melhor falado, os que não estão terminando, né, Luca Marini, até o fim de 2025, Brad Binder, até o fim de 2026, e o Zarco, até o fim de 2025, e o Banhaia, o resto todo, termina o contrato esse ano, então, é, também, essa, preocupação, de mostrar serviço, aqui é o, Chantra, tô, tô voltando aqui pra ver se eu acho o Acosta, então, tô no Chantra, tô na letra C, esse piloto ali de cabelo azul, não sei quem é, é o companheiro do Chantra, não acho que é o Boasri, olha o engarrafamento, maluco, olha o engarrafamento, o engarrafamento pra chegar na pista, engarrafamento quilométrico, ó, todo mundo parado, aqui, essa foi uma imagem logo cedo, no início do domingo, no aquecimento, Canê em delírio, tamo na letra C, Canê em delírio ali, jogando champanhe, champanhe não, pró seco, pra cima dele, também cinco anos de espera, né, aqui, Canê, aqui, Canê, 21 podes pra conseguir uma vitória, 21 podes, pô, 8 podes, 21 podes, pra conseguir uma vitória, 70 largadas, parabéns, Arão Canê, quebrou a escrita, e agora é daqui pra mais, parabéns, grande comemoração do Canê, o Canê mandou essa levantada de perna, arrastando o joelho do outro lado, e pô, Canê, na última curva, ainda mandou um paz e amor, ainda mandou um paz e amor, Canê, destemido, valeu Canê, parabéns, grande vitória do Canê, essa foto não tem nada a ver, mas é engraçada pra cacete, como eram feitos os filmes antigamente, que o Batman, e o Robin, né, dos anos 60, vocês não conhecem, era tudo, eles subindo no prédio, era eles em pé, e o prédio deitado, né, e eles subindo com aquela cordinha, e o Batman conversando com o Robin, e aí, é, Santa, Santa Muralha, e eles andando de barco, deve ter eles andando de bordo também, na mesma situação, né, forjado, totalmente fake, como se diz atualmente, banhaia, fechando-se no caminhão, fechou a porta na cara do, da turma da Ducati, que vinha atrás dele, o Banhaia, olhando ali, saudoso da liderança dele, se esvaindo, e se esvaindo forte, 23 pontos de atraso, o acidente, saldo ainda do acidente, aí, dizendo que o incidente, está sob investigação, que já terminou, e já foi definido, que não há culpa de ninguém, incidente de corrida, o Banhaia ali, preocupado, aqui, foi, a classificação final, os pilotos saindo para o aquecimento, o pega do Davi Alonso, no meio do grupo Hortolá, andando bem também, e o Daniel Gato, fazendo uma corrida soberba, e assim como o José Rueda, que foi companheiro, o Rueda foi companheiro, do Diogo Moreira, em 2017, ou 18, na Estrela Galícia, e aqui, Pedro Acosta, a pleno, não querendo saber de pneu, não querendo saber de nada, que era passar, delírio coletivo ali, do Pedro Acosta, na chegada ao Parque Fechado, e o Acosta, um pouco mais sereno ali, pensando, falando, que tem muito que aprender ainda, mas, está muito satisfeito, quem não estaria, 19 anos, seu segundo, pode, dois títulos mundiais, estreando na MotoGP, não sei quanto ganha o Acosta, mas, é pouco, pelo potencial que ele tem, pode mandar um bônus aí, de resultado para ele, e ele deve ter um grande bônus de resultado, certamente, aqui o Acosta, ainda, fazendo a festa, e comemorando, acho que foi, o grande, beneficiado, além, primeiro, foi o Jorge Martim, depois o Acosta, que, roubou a cena, pela segunda vez seguida, e foi ao pódio, pela primeira vez, na MotoGP, então, fico, bastante satisfeito, com esse resultado, do Acosta, e, quem, que mais, que não falou aqui, Wagner Ricardo, Pedro Diogo 86, salve, salve Cladesirra SK, falando de Assis, no interior de São Paulo, salve também, para o Guilherme Trevisan, Pedro, ver o Pedro Acosta correr ao vivo, foi uma das experiências, mais incríveis, ele anda demais, onde é que você viu ele correr ao vivo, cara? Eu não vi, nunca vi o Pedro Acosta correr ao vivo, não vi, ele começou, outro dia, né? Alonso Lopes, perdeu, perdeu, Alonso Lopes, perdeu, haver muito superior, a perda do piloto da MotoGP, perdeu, haver muito superior, a perda do piloto da, não entendi muito bem, essa sua declaração, Pedro, o Rogério concorda com o Vinícius, que eu não sei o que que é, Jorge Alves, abraço de Portugal, valeu Jorge, abração, Diogo 86, Moto3 sensacional, Moto2 desencanto, MotoGP muito boa também, feliz pelo corte em P3, e coisas de corrida sobre Marques, resumiu, muito bem, resumiu muito bem, Diogo 86, você é 86, mas é 100, na sua análise, curta e precisa, não foi incidente, não foi incidente, Peco fechou o Marque Marques, não aceitou o ser passado, é uma interpretação, acho que talvez isso tenha acontecido, mas jamais saberemos, jamais será externado, né? pode estar vendo uma conversa na Ducati, nesse momento sobre isso, Brapzeiros, ótimo domingo, nascido em, ótimo domingo para vocês, nascido em Tatuapé, morando em Curitiba, excelente transmissão e comentários, fala o André Ribeiro, muito obrigado, pela, pela, pelo elogio, né? Pela, pela, simpatia, André Ribeiro, obrigado, total, e deixa o seu like aí, rapaziada, deixa o seu like, Marques, Marques93 apanhou, do Novato Acosta com moto inferior, teremos um novo mega campeão, ó, aí eu vou ter que discordar de você, Wilker, porque eu não acho que a moto do Acosta seja inferior à do Marques, acho que a do Marques é inferior à do Acosta, tá? Mas, sem dúvida, é um novato, né? Ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar, a Bio, a Bio, Marques e Marques, 249 largadas, Pedro Acosta, 58, pô, é apenas, um quinto, né? menos de um quinto, né? De experiência que tem o Acosta em relação ao Marques, então, sobre esse aspecto, concordo totalmente, Tubarão mostrando as barbatanas, fala, o piloto Felipe Vinte, valeu, Felipe, abraço pra ti, quem mais aqui não falou? Rafa Sangale, tá? Cássia Romano, salve Cássia, bom domingo, chuva moderada em Arraial do Cabo, pô, teve aquela, pessoa que foi eletrocutada em Arraial do Cabo, já morei, já morei não, eu tive uma pousada em Arraial do Cabo, é um lugar lindo, né? Mas hoje deve estar chovendo, porque aqui no Rio, tá brabo, deixa aqui no Rio, vou mostrar de novo, tá brabo, hein? Aqui, olha o Rio de Janeiro, como é que tá, você nem vê, ali do outro lado ali, é o Morro da Urca, não dá pra ver não, não dá pra ver nada, então, a situação, acho que tá séria, no Brasil inteiro, deixa o like pra apoiar o grande trabalho do Fausto, valeu, obrigado, José Nascimento, vou até botar um bannerzinho aqui sobre isso, deixa o seu like, ó, deixa o seu like, nos ajuda, pô, muito obrigado, camarada, obrigado mesmo, vamos seguindo aqui, quem mais não falou, Samia Schultz, presença feminina, aqui, Mark e Marks tem problema de prisão periférica, todo mundo cai e volta, uou, quem falou isso, sabe quem falou isso, Samia, o Lutz, em 2012, quando o Marks voltou da porranca que ele deu no Ratapak, Vilarotti, ela, o Lutz, ele jogou o Lutz pra fora da pista lá em, em Lousaíu, no Catar, e o Lutz falou assim, pô, ele tá falando que tá enxergando duplo, acho que ele tá enxergando nada, nem duplo, nem simples, nem nada, porque ele jogou pra fora da pista, ele teve um problema de divisão sério, depois teve novamente, né, então, o Marks, pelas lesões que já teve, pela situação em que está, é, é, é muito corajoso, porque ele precisa correr? Não precisa, oito títulos mundiais, dez anos com a Honda, uma equipe mais próspera do Mundial, imagina quanto tem na conta o Marks, então, ele gosta do desafio, gosta de competir, é competidor em qualquer situação, no motocross ele anda muito bem, e, acho que tá lá, porque quer, não porque precisa, tá, olha, o Ianone hoje fez uma segunda colocação, falando em correr porque precisa, o Ianone, deu uma entrevista muito bacana, deixa sua colaboração aí, se puder, deixa o like, deixa sua colaboração, o Ianone deu uma entrevista muito bacana, dizendo que ele parou, ele quando, ele foi suspenso quatro, ele foi suspenso dois anos, recorreu, tomou mais dois, foi suspenso, dois mais dois, igual o contrato, igual o contrato do Fermi Aldo, é dois mais dois, aí tomou a pena de quatro anos, ele falou que, ficou desiludido da vida, e não, passou a não acompanhar mais a Modo GP, né, e, ficou meses sem treinar, meses sem se preparar fisicamente, aí, voltou as atenções, pro Mundial de Superbike, achou interessante, começou a acompanhar, foi lá na, foi lá na Ducati, falou com o Dalinha, disse, pô, tem uma oportunidade aí, pra eu voltar a andar, ele tá com 34, aí o Dalinha, pô, claro, vou mudar um jeito aqui, pra você andar, e ele tá andando, e tá andando pra cacete, e, assim, se fosse um pouco mais centrado, já teria sido campeão do mundo, já falei isso, vou falar sempre, já teria sido campeão do mundo, se fosse um pouco mais centrado, Benedito Góes, boa tarde, padre, apenso pelo excelente trabalho, obrigado, irmão, doando o coração, ver as rondas humilhadas, nas últimas posições, com grandes pilotos, o que aconteceu com o desenvolvimento da Honda, dependeu do Mark Marques, quando o Mark Marques se machucou, machucou a Honda também, né, e a Honda demorou muito pra entender isso, e a situação do Mark Marques foi agravada, pelo fato, dele ter sido, não tão forçado, porque ele queria, porque ele é, crazy people, né, mas por ter voltado, antes da hora, e agravou, a situação, e o braço dele, e ao braço direito, tá torto, vai, não nasceu torto, mas vai morrer torto, e isso, isso dificulta bastante a pilotagem, porque é o braço direito, né, então, é, também dói ver as japonesas andando assim, dói ver a Suzuki ter saído, dói ver a Kawasaki ter saído, a BMW disse que pode entrar, tomara que entre, mas tem que ter um cacife aí, de 50 milhões de euros, mas 50 milhões de euros, são 300 milhões de reais, pra entrar, pra entrar aí, pra ter uma chance mínima, né, de pontuar, vai ter concessões, quem entrar, vai ter concessões, mas quem tem fôlego pra entrar? BMW agora ganhou duas, ganhou duas, ontem ganhou uma, e hoje ganhou uma, com o Toprak e o Radigatiolo, então, quanto que eles gastam, pra correr lá na, 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 na Superbike, já falamos isso aqui, em torno de 5 a 10 milhões de euros, quanto eles gastam pra correr, minimamente, na MotoGP, 30, de 30 a 50, ou mais, no caso da Honda, então, é difícil, que essa conta feche, é difícil que os acionistas aceitem, que a diretoria, que o diretor financeiro, aceite essa conta, é difícil, e, e, acho, que se alguém, tem pretensão de entrar, vai esperar 2027, onde, deve mudar, não sei se vai, deve mudar, a configuração, de muitas, características da MotoGP, inclusive, a cilindrada, valeu, Marcelo, conosco aqui, Marcelo Sommer, o que dizer da japonesa, não, já falei, cara, desculpe, Marcelo, tô, Rafa Sangali, o Rida Boa campeonato, com mais postulantes para o título esse ano, e a grande promessa, Pedro Costa, MotoGP é muito melhor do que dos anos anteriores, grande abraço, Rafael de Porto Alegre, é, talvez assim, dos dois anos anteriores que eu acho que você tá falando, porque 2019, Marques, Honda, 2020, Mir, Suzuki, 2021, Quartararo, Yamaha, aí 2022, 2023, sim, Ducati dominou, mas em 2022, o vice-campeão do mundo foi quem? Quartararo, então, essa fase, Copa Ducati, como a turma fala, é de 2022 para cá, sendo que em 2022, o vice-campeão do mundo foi o Quartararo, e tinha chance, o Bahia recuperou uma enormidade de pontos a partir da Alemanha, então, concordo com você, mais postulantes ao título, mas assim, não acho que tenha ficado monótono nos últimos anos, não, acho que ficou, talvez, 2023, mas mesmo em 2023, teve o acidente do Bahia na Cataluña, teve erros também do Jorge Martim, então, eu acho que a gente tá vendo em 2024, um Jorge Martim muito determinado, a ganhar esse campeonato, e tapar, fazer a Ducati engolir esse campeonato, tá bom? Valeu, Maurílio Salgueira aqui conosco também, boa tarde, bom domingo, boa tarde pro Guga Batera de Americana, sempre participando conosco, Everton Bragança, também desde o GP do Catar, não tenho visto o Paulo Ceabate no boxe, ele tá na equipe de... motocross, tá no motocross, o Paulo Ceabate, gente finíssima, gente finíssima, eu ia fazer ao vivo, na porta da garagem da Ducati, aí o nego mandou fechar a garagem, aí o pai, não fez não, fez não, fez não, aí o Ceabate falou, levanta a garagem pro rapaz, pro rapaz fazer o trabalho dele, levantar a porta da garagem do Ceabate, jamais esquecerei, gente boa pra caramba, deixa o seu like, Everton Bragança, quem tá na vaga do Ceabate, é o Mauro Gressili, que assumiu essa vaga de diretor esportivo da Ducati, Júlio Melo aqui conosco também, Peco não aceitou a ultrapassagem, faltou tranquilidade, Marcos foi derrubado, é verdade, pode ser, assim, incidente de corrida, foi o que o próprio Banhaia falou, não penalizados, fomos nós dois, os dois ficam zerados de pontuação, os dois recuaram no campeonato, também que o Marcos não recuou, o que recuou mesmo foi o Banhaia, valeu, obrigado Júlio Melo, deixa o seu like, Andressa aqui conosco, feliz pela tão aguardada vitória, do afobado Canê, DM10, ficou só uma posição atrás do Ford, que tá lá há um ano, e foi vice-campeão da Moto3, acha que a Italtrans involuiu, pra, não sei, a Italtrans é da mulher do dono, ela gosta de moto, é que nem você, então, é uma coisa, que, eu acredito que ela vai continuar gostando de moto, espero que ela continue gostando de moto, pelo menos, até o Diego se firmar na Moto2, e quem sabe, pular pra MotoGP, eu lamento, não é culpa de ninguém, mas eu lamento, o fato do Diogo ter assinado, com a Italtrans, antes da MT Helmets, ter definido que iria pra Moto2, que aí a MT Helmets ficou sem piloto, e ele subiria com a MT Helmets, que tem muitos defeitos, nós sabemos, né Andressa, tem muitos defeitos, mas, o colocou no topo do pódio na Indonésia, o colocou na terceira colocação, em Portugal, no ano passado, então, eu acho que a oportunidade na Moto2, quando surge, você tem que pegar, senão você perde o bonde, igual perdeu o escocês McPhee, foi pra uma superbike, então, quando surge, o bonde parou ali, o trem parou ali, tem que subir, tem que embarcar, porém, se ele tivesse continuado na MT Helmets, naquele momento que ele fechou com a Italtrans, não existia essa possibilidade da MT Helmets, entrar na Moto2, e a MT Helmets entrou, porque a Pões saiu, mas isso foi posteriormente, então, por que que eu lamento, porque era uma equipe que ele já conhecia, e porque usa o chassi Bosco Oscuro, que é do Aldegger e do Lopes, ah, o Lopes caiu hoje, mas o Aldegger fez um corridaço, o Sérgio Garcia, e colocaram dois pilotos muito bons, na MT Helmets, e teria uma vaga pro Diogo, provavelmente, ou ao lado do Ogura, ou ao lado do Sérgio Garcia, talvez ao lado do Sérgio Garcia, porque, para a MT Helmets, é interessante, ter o mercado brasileiro, né, então, seria, talvez, uma escolha, que o levasse, a um aprendizado mais rápido, mas que ele tá aprendendo, tá aprendendo, chegou em 40 segundos, atrás do vencedor no Catar, chegou 20 segundos atrás do vencedor em Portugal, tirou 50%, melhorou de sexta pra sábado, um segundo e três, um segundo e um, mais de um segundo, em relação à véspera, em relação ao primeiro treino, uma moto que ele não conhece, então, ah, se tivesse ficado, poderia brigar pela vitória, sim, vimos o Hortolá, entrando na vaga dele, e chegando ao pódio, sim, vimos, mas, as oportunidades, não batem duas vezes, especialmente, quando não se tem outra chance, se o Diogo é brasileiro, quantos brasileiros tem lá? Pouquíssimos, né, então, é bem difícil. Júlio Melo, não esqueçam de dar o like, é isso, rapaziada, chegando uma hora e vinte de papo, Joyce Ellen, não sou fã da Costa, mas é um piloto excepcional, ninguém foi culpado no incidente, Peco poderia ter evitado, ele não é piloto de entraves daquele tipo, também acho, de disputas, assim, ovai ou racha, Marquinhos fechou o banheiro na curva, acho que não foi culpa de ninguém, acho não, o diretor de prova acha, então, o que nós achamos, já perdeu o significado, ou já perdeu a relevância, uma vez que já foi resolvida a questão, tá bom Vinícius? Felipe Vinte, faltou maturidade para o Peco esperar no momento certo, se fosse, eu acho que ele poderia ter passado na reta, acho que se ele entrasse junto na reta, na reta, ele passaria na reta, porque era visível que o Marques perdia na reta, foi perdendo, foi perdendo para todo mundo, então, eu acho que ele passaria na reta, sem forçar tanto, enfim, enfim, a palavra da moda, não gosto de falar enfim, porque eu não gosto de falar na moda, boa tarde Anderson, Adriano Santos, culpa do Marques, fechou, o diretor, Mário Garcia, Peco segurou a costa, se tivesse se livrado dele antes, talvez tivesse chance de brigar com o Enéia, difícil né, o Enéia estava bem tomado, eu acho que o Enéia estava mais para passar por cima lá do, quase passou, do Vinhares, do que para perder a posição para o Acosta, mas o Acosta fez uma grande corrida, foi beneficiado, foi beneficiado pelas circunstâncias, mas fez por merecer, muito boa a prova, não haverá jogo de com o Mar e não a Ducati, quanto ao Vinhares, logo após que veio perdendo velocidade, passou reto na curva 1, a impressão, acho que ele não conseguiu engatar, mas acho que ele falou que já estava tendo problema, aí quando chegou na curva, ele entrou alguma marcha, não estava entrando nenhuma, não sei se entrou segunda, entrou uma marcha travada, e ele foi para uma, e quando entrou ele já estava no verde, o verde estava empoeirado, dá para ver pela TV, se dá para ver pela TV, é porque estava muito empoeirado, valeu, Guga Batera, deixa o seu like, Rafa Lafayette, também conosco, boa tarde, Pedro Acosta, demais, o Hélio Carvalho, também conosco, fala comigo, Fausto, sabe rapaziada, neguinho tem problema com o Mark Marques, cara, tem problema com todo mundo, mas sim, só um ganha, quem ganhou hoje, Jorge Martins, é isso, depois de 70 corridas, o Aron Caneco conseguiu ganhar, com certeza vai, achar um lugar, para uma nova tatuagem, vai ter uma tatuagem, de uma caravela, alguma coisa, Lusitana, se bem que, não há muita afinidade, entre esses dois países, tem que ser alguma coisa, significativa, Lusitana, valeu, os Lusíadas, pode fazer uma tatuagem, do Camões, Tique Vigarista, agindo novamente, essas situações, jamais se resolverão, é o ano que não acabou, 2015, Peco deu mole, deixava o Mark Marques, 93, deixava o Mark Marques, pensava na pontuação, concordo Igor, concordo totalmente com você, chegando a uma hora e 25 de papo, vamos fechar nos cinco minutos, o que acontece com o Fennat, não arrumou nada, o Fennat foi a grande ilusão, o Fennat estreou com segunda colocação, e venceu na segunda etapa, aí já foi preso, o Fennat é muito pirado, muito pirado, sempre foi, sempre tirado, o Fennat é uma variação do Iannone, e o caminho não é bom, o Iannone está tentando superar isso, mas é difícil, então vamos lá, cinco minutos finais, acho que não é culpado, isso é competição disputada palma a palma, com tal situação os dois perdem e sabem disso, é risco calculado, ótimas palavras, o Rogério Santos, perfeito, William B+, parte cerebral do Peco não funcionou hoje, sabendo que tem mais moto, deveria aceitar, que foi ultrapassada, revidada em reta, abraço de Gaspar, Santa Catarina, totalmente sensata, serena a sua observação, se entrasse na reta junto, jantava, jantava mesmo, porque o Marcos estava perdendo na reta para todo mundo, tá bom? Andressa, Caneiro doou hoje, mas já doou muitas corridas no passado, várias, doou várias, isso é verdade, várias, muitas corridas no passado, então, merecido, apesar de herdado, mas, eu tenho uns amigos que falam assim, dá uma naquela corrida, eu cheguei na frente, não sei, quando chegou na frente, o cara quebrou, o cara quebrou, dá bom, aí, compromete um pouco, mas o Cane fez por merecer, fez uma grande prova, boa tarde de Cabo Frio, que corrida da MotoGP, corrida boa, final bom, surpreendente, a MotoGP é tensa, a Moto, a Moto3 é aquela intensidade, de 72 rotações, fast forward o tempo todo, a Moto2 é um pouco mais cerebral, e a MotoGP é aquela tensão, de lidar com os pneus, de lidar com várias situações, e sempre tem surpresas, e hoje não foi diferente, tivemos surpresas, na queda do Banhaia, que perdeu a liderança do campeonato, e tivemos, sobretudo, uma surpresa ruim, o problema técnico da Aprilha, do Vinhales, que vinha de vitória, bateu no peito, sou gorila, e infelizmente, não pôde bater no peito dessa vez, por conta do equipamento, valeu? Obrigado Bruna, deixa o seu like, Augusto Lima, Peco não vai sair da linha rápida, e perder tempo, portanto, quando você ultrapassa, não de maneira limpa, terá de abrir a tangência, e foi o que aconteceu, foi, portanto, tem que olhar, e Peco estava por dentro, Peco estava por dentro, mas, quem estava na frente? Marc Marques, e o Marques não fechou, para jogar o Peco, para fora da zebra, o Peco veio abrindo também, veio, e deixou passar, foi o que ele fez com a costa, só que ele fez com a costa, com mais perfeição, e o a costa foi lá fora, coisa que o Marques não fez, o Marques tentou fechar, e acontece, curva 5, quantas quedas vimos na curva 5? Várias, qual canal brasileiro de YouTube, transmite a MotoGP? Nenhum, não é MotoGP, você bota um segundo no ar, é retirado na mesma hora, você ainda toma uma punição, e às vezes suspende o seu canal, não dá para fazer isso, infelizmente, dá para fazer a narração, já fizemos, mas assim, é bom ver a imagem, a imagem vale mais que mil palavras, que 5 mil palavras, na MotoGP, não há palavras que acompanha a velocidade, ainda na corrida de cavalo, ainda dá, mas com 300 cavalos, não dá, Adriano Santos, DM10 tem chance que o equipamento que ele tem hoje chegar, pelo menos uma corrida na frente, ele tem que ir por etapas, Adriano, ele não pode chegar, é diferente, o Acosta tem um equipamento bom, tem dois títulos mundiais, e tem uma autoconfiança lá em cima, e passou pela Moto2, e o primeiro ano da Moto2 do Acosta, vindo de campeão na Moto3, não foi um ano fácil, foi um ano em que ele achou que seria fácil, não foi, o Diogo não teve título na Moto3, subiu para a Moto2 no seu terceiro ano de Mundial, e está aprendendo, então a escala, a escada para ele é, zona de pontos, top 10, e aí subindo, se classificar melhor, não é de uma hora para outra, é muito difícil, e ele, ao contrário, dos pilotos da Espanha, que são muitos, e treinam entre si, ele mora na Espanha, treina com Mark Marcos, e tudo, tem o dom da pilotagem? Tem, mas não é de uma hora para outra, que vai se sobressair numa classe, que tem motores iguais, sorteados para todo mundo, e assim, ah, Yamaha, tem equipe KTM e o Motor Retrium, tem uma equipe Yamaha, Motor Retrium, Motor Retrium para todo mundo, e as equipes, se colocam ali, para trazer os seus pilotos, para a MotoGP, então eles fazem essa escala na Moto2, é uma escala dificílima, tem muitos pilotos que não conseguem, que saem da Moto3 campeões do mundo, e não conseguem passar para a MotoGP, estacionam na Moto2, outros estacionam na Moto3, o Diogo teve uma oportunidade, subiu para a Moto2, subiu, é uma equipe que recentemente, eu considero recente, em 2020 foi campeão do mundo com o Enem Abachanini, e é uma equipe que tem, como patrocinador, a maior transportadora da Itália, então, é o passatempo da dona, não importa, é essa oportunidade, tudo ali, os donos de equipe, em geral, é o passatempo, a não ser as equipes de fábrica, que é um interesse comercial, mas as equipes satélites, tem uma vinculação com a fábrica, ou é um passatempo de uma pessoa, que tem muitos recursos, e quer aplicar, em uma equipe de competição, tá bom? Abraço para o Luiz Baldinotti, de Mauá, São Paulo, um abraço para o Vinícius, de Santa Luzia, Minas Gerais, teve um brasileiro de motocross, em Santa Luzia, abraço para o Hélio Santos, já estamos com 1,31, vou fechar, vou fechar, agradeço demais, a vocês, o que você acha do autônomo, velocidade de Goiânia, tem que velocitar, licenciar, receber corridas, velocitar é muito estreito, é bastante perigoso, não dá para receber corridas, Goiânia, tem condições de receber a moto GP? Tem, tem que fazer obra? Tem, mas tem condições, tem uma excelente localização, e tem uma estrutura, que pode ser adaptada, e está sendo negociado, já tem a notícia, não tem a notícia, essas negociações, essas negociações não são abertas, são negociações a portas fechadas, com muitas concessões de parte a parte, e compromissos, que dependem de comparecimentos, especialmente de investimento, de verba, de disponibilidade, de vistorias, de várias situações, que fogem ao nosso controle, mas a gente espera, que cheguem ao fim, com sucesso, e a gente volte a receber a moto GP, desde 2004, não recebemos, são 20 anos sem moto GP, então obrigado, a todos, obrigado a Joyce Ellen, ao Luiz Baldinotti, ao Rodrigo Laurete, ao Cirlon Santos, falando de Porangatu, sempre participando, ao Lando Nando, ao Diogo 86, ao Miguel Rigabas, ao Augusto Lima, ao Crepúsculo, ao Pedro Milorelli, ao Carlos Erlis, do Espírito Santo, e a todos que participaram, e se não dá para ler todas as mensagens, a gente está sempre falando de moto, e a gente vai recebendo as notícias, conforme elas vão acontecendo, agora deve ter terminado, a coletiva de imprensa pós corrida, então nós vamos ter novas notícias, e repercussões, e desdobramentos, das corridas do fim de semana, do GP de Portugal, amanhã, no podcast, nas redes da Yamaha Racing Brasil, e também, da Motorsport Brasil, a partir das 17 horas, então vou, fazer uma apanhada, de tudo que está acontecendo, a gente está no calor, no momento, de um fim de semana, muito bom, uma pena, Miguel Oliveira, uma pena, Mark Marques, uma pena, Peco Banhaia, o Alonso Lopes, e, todos que não conseguiram chegar, a tribuna de honra, mas a tribuna de honra, não tem lugar para, 26, para 30, para 80, como é o caso, de todos os competidores do mundial, os que chegaram lá, tem todo o merecimento, ah, foi prejudicado, herdou, ganhou, não sei o que, não importa, o importante, é o resultado, e você, vale pelo seu último resultado, e vem corrida por aí, infelizmente, não aqui na América do Sul, mas na América, daqui, a 15 dias, então, hora de focar, nos Estados Unidos, e para falar sobre Portugal, amanhã, por favor, entrem lá, não seja ao vivo, mas entrem lá, no podcast, Bayamaha Race Brasil, do Motosport Mundial, tá bom, então é isso, bom, fim de semana para todos, parabéns para a Bayamaha, que venceu lá no Amma Supercross, lá em Seattle, e na MXGP, Jorge Prado, venceu com a Gasgaz, campeão do mundo, andando muito, então vamos falar de várias modalidades, sempre que possível, mas, o foco vai ser MotoGP, valeu rapaziada, bom domingo, muito obrigado pela companhia, boa semana, nos vemos no próximo Papo Mundo Mota, valeu, abração.